O que é pessoal? Beleza? Eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui A gente teve uma competição esse mês que passou Ontem foi o resultado Eu ganhei uma medalha de prata aí Tô muito contente Só entrei com essa cerveja Porque eu achei que o preço tava um pouquinho alto Tava 20 dólares por inscrição Mês que vem tem a competição estadual É um pouco mais barato Eu tenho mais cervejas pra entrar Mas enfim E as cervejas que sobraram Tanto comerciais ou cervejas artesanais Eles colocaram nesse galpão hoje E a gente veio aqui Degustar, experimentar As cervejas campeãs estão aqui E eu vou mostrar pra vocês algumas delas Tá? Vamos lá então E aí O que você está fazendo? O que você está fazendo? Aqui é o João, um dos únicos brasileiros, amigos meu aqui que faz cerveja. O que você está achando aí, João? Mas aqui é o melhor lugar para praticar o inglês e tomar cerveja. que eu cheguei achando que eu conhecia toda a cerveja e agora não conheço mais nada, porque eu estou bebindo. Tá, o que está acontecendo aqui agora? As cervejas artesanais do lado de lá estão acabando, as melhores o pessoal já tomou, as primeiras colocadas, aí as cervejarias comerciais estão colocando as melhores cervejas que eles têm e o pessoal está vindo das comerciais agora. Vamos lá? Vamos lá? E assim, você pede a cerveja que você quer experimentar e eles te dão o quanto você quiser, vai tomando até não aguentar.